Fala galera do canal, tudo bem? O GSG9 agora está no Patreon Patreon.com Barra GSG9 Dá uma olhada lá, se você quiser ser um dos nossos patrões Você tem bastante benefício E é bem legal Ajuda muito o canal, tá bom? Agora fica aí com o vídeo Um abraço Fala galera do canal, beleza? Hoje mais um dia de airsoft Como sempre Hoje nós vamos rumo a Campo Grande Num joguinho do GSG9 Legal, com convidados Convidados amigos Convidados inscritos do Youtube Antes eu vou dar uma parada aqui no post Eu já vou dar um alô aqui na rapaziada Vou dar um alô pro Cadu Ribeiro De Santarém no Pará Legal Caio Bota O Dedé Martins do GC Caveira Airsoft de Monte Claro Minas Gerais O Luiz Gabriel O Gabriel Pérez O Murilo Corrêa de Maringá O Vinícius Alves de Pirapora do Bom Jesus Depois você me diz onde fica, cara O João Lucas de João Pessoa na Paraíba O grupo Mavericks Airsoft Clube De São Paulo A galera de São Paulo sempre aí Dando uma força pro canal O Alexandre Márcio de BH E por último Matheus Brito De Caruaru Pernambuco Vambora galera Eu dei uma parada aqui no post Mas agora a gente vai lá encontrar A rapaziada no campo Valeu Família Aê Conhece o chubaca do GSG9 Que gracinha Bonitinho Chubaca bonitinha Que gracinha Caralho Eu posso Ser a pistola Já pediu desculpa pro seu tio Knight? Tive que pedir Ele chorou e tudo Tive que pedir desculpa Agora eu quero saber se ele já aceitou Já aceitou as desculpas do Adolfo? Não Vai continuar no final Não, não aceitei Não aceitei outra coisa Só vou falar com ele Depois do final do jogo Eu vou lembrar a ele De como é que é jogar comigo Porque ele falou que Ele tava acostumado a jogar comigo Que papapá Então eu não tava preocupado Com tomar muito tiro Então Eu vou lembrar a ele Realmente como é que é Que assim Ele não esquece E fala menos besteira Da próxima vez E Bom, a dinâmica do jogo é a seguinte São duas equipes Que tem como mesmo objetivo Chegar até a bomba Que fica no meio desse galpão E ativar Assim que a equipe ativa a bomba A outra equipe tem 10 minutos Pra desativar a mesma Se ela não conseguir desativar Ela perde o jogo E o restante vocês assistem no vídeo Que tá bem legal Adolfo Em cima de você Tá aqui ó Vocês me dão cobertura? Hein? Me dá cobertura aí por favor Tá Já vi, já vi, já vi Ele tá na porta Mas tem um na porta Aqui Tem um na porta E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Peguei os dois, peguei os dois, Macafre. Já saíram os dois. 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 Pegou na arma, hein? E agora que a minha pistola não tá funcionando. Já saíram os dois. 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 Vamos lá. Peguei lá. Renatinho, vamos dar a volta. Por aqui mesmo. Eles estão focando em invadir o galpão. A gente pode dar a volta e pegar eles por trás. Olha, repara que não tem ninguém. Dá uma olhada. Porra, foi mal. De onde? Peguei ele. A hora é essa. Peguei, peguei. Só tem ele ali. Boa, Tô. Tem uma madeira na reta que você está olhando. Para onde? Se eu te cobrir, você corre. Quanto até três que eu te cubro. Um, vai. Morreu, morreu. Morreu. Morreu aqui. Deixe me pegando. Cortou. Vamos lá. Tem um aqui no portão, nesse primeiro portão aqui na minha jagua não, mas ele tá muito Tocardinho, na direita, na direita Peguei, peguei, enfim Peguei ele, gente Peguei ele, gente Pega a janela Sai pelo canto Não, mas tu chamou minha atenção aqui Tu olhou pra trás Aí eu olhei, aí ele me matou E aí rapaziada, meninas e meninas, ligados no canal Joguinho hoje foi aqui num campo diferente, campinho novo, muito bacana aqui na Avenida Brasil Rolou de uma forma, pô, fantástica, foi só entre o GS-19 e nossos convidados E você aí, já entrou em contato com a gente, já veio jogar, não veio jogar, por que que não veio jogar? Joga em outra equipe? Pô, marca um joguinho com a gente, se não joga em equipe nenhuma, entra em contato Gente, vem jogar junto Hoje tinha os convidados aí que vieram pela primeira vez, curtiram pra caramba Vem você também, vem aprender, vem jogar, vem curtir GS-19, todas as redes sociais, hein? Vamo lá, vem atrás da gente, bora, bora, bora Yeah, GS-19, não ass-off team Merck in the competition We're a family, the best around Quick and swift, you've never played ass-off like this Brasil born, Brasil raised Merck in the competition every day GS-19, não ass-off team The best around, we're a family Yeah, hey, 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 hey